Você acha que genética é uma ciência super redondinha? Acredita, ainda tem muita coisa que você precisa estudar nessa área tão enorme. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar da epigenética. Você até agora viu na genética conjunto de genes iguais, obrigatoriamente, dando características fenotípicas iguais. Como aquela ideia de azão-azinho das ervilhas do Mendel. Porém, isso traz algumas perguntas que não conseguem ser explicadas tão facilmente. Como? Se os genes univitelinos possuem os mesmos genes, como eles têm características fenotípicas diferentes? Esse tipo de pergunta começou a botar uma pulga atrás da orelha de diversos pesquisadores, que começaram a observar os genes de uma forma um pouquinho diferente. Será que o ambiente não poderia modificar a forma que os genes se expressam? Dessa forma, nós poderíamos ter uma certa quantidade de modificações fenotípicas determinadas pelo ambiente também. Então, em 1940, surgiu o estudo sobre a epigenética através do biólogo Conrad Waddington. Ele pressupunha que os genes deveriam ser afetados de formas diferentes pelo ambiente que o indivíduo vivia. Porém, ele tinha um grande problema. Como é que seria possível demonstrar isso de forma prática e científica? Conrad, durante anos, fez diversos trabalhos supondo diversos tipos de interação. Porém, nenhum deles trazia um teste efetivo para suas teorias. E, por conta disso, a genética e a biologia do desenvolvimento andavam sempre separadas. Muitos outros pesquisadores falaram sobre o assunto e criaram teorias epigenéticas em seus estudos de hereditariedade, como Huxley e Nunney. Porém, em 1970, houve uma primeira teoria testável apresentada aos pesquisadores. A epigenética seria uma modificação química do DNA chamada de metilação. E, a partir daí, as pesquisas sobre o assunto começaram a bombar. A metilação do DNA, em essência, é a substituição de hidrogênios por metil no carbono 5 do anel de citosina do DNA. Quando acontece essa alteração, as proteínas que realizam a transcrição dos genes e o RNA polimerase não vão conseguir se ligar a essa fita de DNA. Logo, a transcrição ignora essa parte do DNA que foi modificada. E, em consequência, a característica fica inativada e outros assumem o lugar dela. Agora, caso você não tenha entendido nada disso que eu acabei de falar, dá uma olhadinha na aula de DNA e RNA aqui do canal, que eu tenho certeza que você vai entender. Em 1987, uma série de investimentos nessa área começou a fornecer subsídios para os pesquisadores entenderem mais sobre o assunto e, então, uma nova forma de ver a epigenética surgiu, considerando que a epigenética é o estudo das mudanças na expressão genética que ocorre não em função das mudanças nas estruturas do DNA, mas de alterações específicas na expressão de alguns genes. Mas só em 1990 foi possível realizar estudos científicos com comprovação sobre as teorias epigenéticas e, hoje, é uma teoria muito importante dentro da genética. Então, podemos dizer que a epigenética é, basicamente, um efeito causador por uma série de marcas químicas que indicam para a célula quais são as características fenotípicas que são expressas, as chamadas marcas epigenômicas. Ao longo da sua vida, dependendo das suas experiências, essa marca pode ser reorganizada no seu DNA. Assim, algumas características diferentes serão expressas independente do DNA. Logo, características genéticas podem ou não ser ativadas dependendo de como o ambiente ao redor está atuando sobre você. Por exemplo, se você tem um gene que faz você ser mais inteligente que a maioria das pessoas, isso só vai acontecer se você tiver uma alimentação correta no início da vida. Logo, os genes estão lá, mas só serão ativados se você tiver os marcadores corretos para isso. Esse tipo de estudo é essencialmente importante na infância do indivíduo, afinal, ali nós construímos muitas partes dos organismos que irão permanecer ao longo das nossas vidas. Também é bastante utilizado em doenças psiquiátricas, que podem ser ativas ou não dependendo do ambiente onde a pessoa está. Claro que tudo isso não é restrito apenas aos humanos. Todos os organismos vivos estão sujeitos a esse tipo de interferência, mas conseguimos já observar esse tipo de coisa acontecendo em peixes, porcos, camundongos e macacos. E esse tipo de estudo não se restringe apenas a estudos na área de desenvolvimento e na área de genética. Ele também possui impactos fortíssimos na área de evolução. Afinal, se pararmos para pensar, organismos se adaptando a sobreviver dentro de ambientes diferentes é uma premissa sugerida por Lamarck. Mas aí vem uma outra grande discussão sobre a implicação da epigenética nessas áreas. Ainda existem diversos desafios que essa nova área de genética ainda precisa ultrapassar e comprovar. Então, mesmo a própria essência dos estudos com a epigenética tem sido debatido e testado constantemente, Mas, para muitos autores e cientistas, essa área força os limites do conhecimento que temos sobre a hereditariedade genética e a adquirida, e busca novas formas de compreender os processos de formação dos organismos vivos, além de explicar muitas doenças que eram pouco compreendidas anteriormente. Fato é que não podemos mais considerar apenas o estudo de genômica como uma forma de traçar como um organismo é em seu ambiente, e precisamos começar a pensar como adicionamos esses marcadores para entender não só os genes que eles possuem, mas também quais genes desses são ativados ou não dentro de um organismo, que é a famosa epigenômica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar a página, e lembrem-se que toda quarta-feira tem uma videoaula de biologia e todo domingo um vídeo de curiosidades. Então ativa o sininho para que sempre o YouTube te lembre de uma nova aula aqui no canal. Muito obrigado! Obrigado!